Fala aí turma, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Jamazzini e hoje chegou um dia que eu tava esperando muito, que é o dia da estreia da minha nova bike, entre aspas, que é a Soul SL 929 Espinhaço, versão Gravity, que a Soul mandou aí na garantia. Tô aqui no Pendura Bike Park, trilha de downhill, muito flow, uns pulos, bastante curva cavada, tudo certinho, e vamos fazer aí um rolezão pra ver se a bike dá diferença, eu tô muito ansioso pra testar, ela já tá com o canote retrato que eu comprei há um tempo, só que como eu tinha acionado a garantia, não valia a pena eu colocar no agulhas negras, porque eu já ia trocar o quadro mesmo, aí eu aguardei esse aqui chegar, da garantia e tudo mais, e hoje é dia de testar, eu tô bem ansioso pra fazer esse rolê e acompanha aí comigo, então vamos começar sem mais enrolação, que eu tô doido pra andar, tamo aqui com a galera no Pendura Bike Park, partiu, chama! Bora fazer uma passadinha ali só pra aquecer né? né? de vermelha né? Estreia da gravity, 929 espinhaço A trilha está com barro, então tem que tomar cuidado Tio, é um grande, é um grande. pulou fora. Nossa senhora, cara, é gigante em mim, pelo amor de Deus, caraca, que doideira, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas olha a quantidade de tê de aranha no capacete, não sei se vai aparecer, e tipo, eu vi a aranha no meu braço, eu tirei a blusa aqui, mas não achei ela não, deve ter pulado para o mato, só loucura, vamos que vamos, a primeira descida é sempre assim, vantagem do canal de retrato, sobe, tranquilo, e desce tranquilo, nossa, eu estou agoniado com a aranha, que eu atropelei, eu atropelei uma aranha gigante, não desceu a piscina inteira, não diabo, garra da cara, garro na minha cara não, olha o capacete, olha, olha o velho velho, olha o velho, olha esse viado velho, eu não volto, aquele é o Bernardo do Cruz, igualzinho, é, vinha velho, eu paro esse Bernardo do Cruz pra caralho, e vai puxar um rolê agora aí é quantos anos você tá Thiago 10 anos tá animado para sair no YouTube lá para a galera ver seu rolê pode ir tranquilo sem medo isso aí tá bonito Olha o topo Nossa senhora fazer uma descida com mano saquinho chama Pedro o 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 A saída está muito ruim Muito ruim Ficando de retrátil muito bom Nossa, bati o pé num pouco Do Wilter Onde você está? A gente está brincando agora num pedaço da trilha 3, quem vai puxar agora? Está com bastante barro, vai aí Breno, vai Breno. Nossa senhora, escorrega bastante, essa 29zinha anda bem aqui. As marcas toou tudo, velho. Vai sair na marcha pesadona lá. O bike de XC é bom por isso, olha o XC. Não tem gai, tem que trocar de marcha. Oi? Está tranquilo. Nossa, essa beca é muito top, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não fica no meio não, meu Deus, mas não para no meio do caminho não, tem que agilizar, entendeu, senão você machuca e machuca os outros, mas tá de boa. Não aconteceu nada, mas toma cuidado, quando quiser. Bora, Thiaguinha. Esqueci onde era. Pode ir. Tá de boa. É. Esse que era o desafio. Tá de parabéns com essa greve. Tchau. 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 Woohoo! I'm going to go home I'm going to go home I'm going to go home Agora saiu um posto sinistro Lício, não sei se pegou Cuidado com o carro Valeu irmão, valeu, bom rolê, não fico andando sem água não, ainda vou rolar para buscar mais, demorou, valeu Então é isso turma, estreia da 929 espinhaço na trilha de Downhill com a galera do Downhill Primeiras impressões muito boas da bike, se saiu muito bem, estreia do Canot Retracto Exaform O rolêzão foi muito bom, obrigado pela companhia gente, se vê no próximo vídeo, valeu E aí E aí E aí